E aí, o que vocês querem? O Índio falou que tá tendo um emprego, qual que é? É, mano, vamos soltar o papo reto logo, tá ligado? Nós tá querendo um emprego aí, chegamos recente na cidade, tá ligado? E, mano, tava querendo saber aí se tem vaga, pá, tá ligado? Vem cá, gerente, vem cá aqui do meu lado aqui, que já tem mais dois aqui querendo emprego. Tão achando que é lixar loud, né? Pra ter tanto dinheiro assim, contato pra todo mundo. Ah, mano, não sei, que nós encostou aí na lanchonete, tá ligado? Nós vimos os caras lá de baixo falando mal, eu passo aqui, mano. Entendi. Gostaram? Ô, a Mary Jane tá quebrada, o que você faria aqui na lanchonete? Anota aí, gerente. Pega o currículo, pega a entrevista aí. Tá com ela aí, o caderno aí? Tô. Seu nome, Mary Jane? Vamos começar com a Mary Jane. Ó, eu sou Tati Silva, tá ligado? Mas pode me chamar de Tatizinha. Tatizinha, quantos anos? Tenho 23 anos. Signo? Alice. Dada de nascimento? É... Primeiro de abril de... Abril e Ares? Tá errado no script, hein? Lógico que não, mano, eu sou Ares, tio. Primeiro de abril. Faculdade? No fiz faculdade não, mano, sou ex-presidiária. Nome da escola, que estudou? Estudei no Matosim. Nome da mãe? Minha mãe? É a Sueli. Nome do pai, de trás pra frente. Porra, mano, aí você tá de fuder, né, tio? Não. Esse aí foi teste. O que a senhora fez na prisão lá? Mano, eu fiquei pensando na vida, tá ligado? A senhora trabalhou com o quê lá? Jogou xadrez? O que aconteceu? Fez o quê lá? Ah, parça, aprendi a costurar, tá ligado? Aham. Limpei umas paradas lá, tals, entendeu? E por que a senhora foi presa? Por tráfico, mano. Entendi. Já saiu dessa vida ou ainda tá fazendo? Ah, mano, eu saí, tá ligado? Fui recém aí... Saí recém aí da cadeia, tá ligado? Aham. E aí, mano, eu tô na cidade aí pra tentar uma oportunidade melhor aí pra minha vida, entendeu? Tô querendo outras coisas, pá. Então a senhora não tem experiência... Vamo aí. Só recapitulando aqui então, ó, talsinha. Não, eu tenho muita experiência não, mano, que eu fui presa quando eu tinha 18 anos, tá ligado? Fala, saudade da Tati Nascimento de novo, talsinha. Primeiro de abril, mano. É? Quantos anos? Puta que pariu. 23. Tá terminando aí, velho? 23. O velho tá velho, viu? Eita, velho, hein? Tá gaga, tá ficando gaga o velho. Já perguntou. Ah, então tá bom. Fala com o Yuji ali, pergunta. Vê o que o Yuji tem ali, ouço. Ô, Yuji. Ah? Não tem sanduíche de Playstation ainda, mas o que eu posso te ajudar? Mano, qualquer bico, tá ligado? Só não me bota pra ficar ali fora cantando e dançando. Tá, eu tenho emprego perfeito pra você. Rapaz, é bem que você apareceu agora. Agora. É o chamado divino. O Enem daí é a coisa, viu? Olha pra mim. Tô olhando. Você tem religião? Acredito, mano. Nos planos de Deus, mais nada. Ó, ele tá... Ele mandou uma estrela aqui pra você agora. Tá iluminando. Hmm. Você vai ser o CEO da parte técnica da empresa. Que bom verso. Tá vendo todos esses matos e árvores? Você vai cortar e aparar pra gente. Ó, Apple não oferece isso. Google não oferece... Não, peraí, mas você falou que era o bagulho da parte técnica, tio. Então, parte técnica da parte técnica. Aí você tá falando pra ele tirar os matos daqui, mano? Não, mas é o CEO, né? É o CEO, né? É o CEO. Ah, mas ele que vai mandar no bagulho aí? Isso, dos paisagistas, dos caras... Ele é o CEO da parte técnica, tudo... Ele vai olhar aqui e vai falar, essa planta precisa sair daqui, ele vai e corta. A luz quebrou. Deu problema na porta. Sabe que a planta, esses porra aí demoram mais de um dia pra cortar, né? Às vezes meses. Às vezes anos. É um emprego único, rapaz. É, único. Mas também nunca vai ser bem feito, né? Porque, por exemplo, se eu precisar cortar a planta e ela estiver lá... Ué? Faz o seguinte... Mas como assim? Você vai cortar a planta e a planta vai continuar lá? Vamos fazer o seguinte, ó... Eu também, gente. Vamos fazer o seguinte, então... E olha que você foi preso, hein? Pega esse galho aqui e arranca ele. Não, mas ele é o gerente, né, senhor? Não, não, não. Sim, mas eu tô falando... Mas eu tô te oferecendo a vaga? É porque o mato aqui... Você sabe, mas o mato aqui, ele vem de uma terra muito fértil, entendeu? Então quando você arranca um, ele já cresce outro logo em cima, entendeu? Não dá nem tempo de ver. Mas não tem problema, rapaz. É o movimento, é a intenção, entendeu? Você tá entendendo? Hum, entendi. Você tá entendendo? É porque, mano... Não, é tipo assim, mano. Eu gosto de ver, mano, tá ligado? Isso não é rataria, mano. Porque, mano, eu peguei prisão também, tá ligado? É dois meses de diário. Por que você foi preso? Eu? Nós se conhecemos na cadeia, tá ligado? É, então. Eu fui preso, mano. 155, 157, 171, 49, todas essas fitas. Mas aí você vai bater, nós vamos matar todos os nossos clientes ali, pô. Tá, mas por isso que eu tô aqui, mano. Eu saí dessa vida, mano, senão eu estaria lá, mano. Entendi. Você acha que nós vai dar um golpe de Estado, mano? Talvez, não. Mentira, lógico que não. Hum... E aí, o que você acha, viu? O senhor tá ouvindo? Quer conversar ali, a particular? Marquetinho. Marquetinho. Marquetinho também, mano. E aí, tio. Aceita nós aí, tio. Tão precisando do emprego aí. O senhor tá ouvindo? Botar comida em casa, tá ligado? O que você acha? O quê? Bom, doutor. Vamos falar o seguinte, vem cá. Vem cá. Ó, deixa a gente conversar com eles aqui rapidinho. Ô, Mia, vem junto aqui, você que tá contratada. Vem cá. Opa, valeu. Não, fica aí, Tatiana. Não é você não, tá? É rapidinho, rapidinho. Essa Mia é fake ou não? Você não achou muito boa a ideia de contratar um CEO aí pra... Calma, calma. Vamos lá. Oi. Do capim aí? Ó, vamos lá. É... O que eu acho? Minha opinião, tá? Uhum. Contratar ex-presidiário, o senhor tá ouvindo, é complicado, viu? Por quê? A gente corre risco de morrer, você tá entendendo? Deu algum problema? A gente não vai conseguir pagar direito ainda? Porque a gente tá... Tá... Tá com pouco dinheiro. A Mia tá confiando na gente, né? Ah, a Mia já tá empregada, já. Sim. Muito bom, Mia. Então o que você vai fazer? O que você vai fazer, você tá ouvindo? O que você vai fazer, você tá ouvindo? Vai parar, hambúrguer. Vai! Ô, desculpa. Ai, ai, ai. Tudo bem, hambúrguer? Como é que tá? Desculpa esse mês. Como é que tá, viu, seu CEO? Tá bem? Tá? Tudo bem aí, rapaz. Trabalharam muito um tanto de gente que eu já trouxe isso. Eu vi, eu vi. Você tá indo bem, hein? Tô com R$ 49,00 na carteira, viu? Ô, Santuba? É. Eu conheci nada. Daqui a pouco eu te pago. Na carteira e no banco, viu? E no banco também. R$ 49,00 só. Por trás de todo o marketing da válvula. É, esse é o gênio, viu? Esse é o gênio. A cabeça dele dá fome. É. Pode perder, fica à vontade aí. Ô, Mia. Agora a senhora tá trabalhando... Oi. Agora a senhora tá trabalhando no balcão. A senhora tá trabalhando na limpeza. Mas o plano de carreira aqui é o seu limite, entendeu? Então o que vai acontecer agora? Certo. A senhora um dia vai ser... Olha pra esse moço aqui, pra esse senhor. Beleza. Olha pra ele. Olha pra ele. Você vai aprender com ele como é que se lida com pessoas. O que você vai fazer agora, se eu tô ouvindo? Você vai dispensar os dois presentiários. Mas o que você... Eu? O que você vai... Não, se eu tô ouvindo. Você vai fazer o quê? Antes de dispensar... Você sempre tá olhando pra mim essas, né? Peraí que vai te pisar. Filha da puta. Vamos lá. Sempre no meu corpo. Ó, o negócio é sério. O negócio é sério aqui, ó. Se eu tô ouvindo. Você vai chegar lá e você vai falar assim. A gente não pode perder o cliente, entendeu? E eles são especiais. Às vezes pode dar algum problema, entendeu? Você vai falar... Olha, o que vocês faziam na prisão era sensacional. O seu... O seu bordado... Pode deixar comigo. Era incrível, tá entendendo? Pode deixar comigo. Você tem que ir altecer o trabalho. O Yuji... Falar pra ele que ele tem um grande futuro pela frente. Não fala de Playstation, que ele vai ficar puto, entendeu? Não vai falar disso, senão ele vai ficar irritado. Porque aí a gente continua com o cliente, entendeu? E Mia, presta atenção de como é que é o molemolejo dele. Ele vai olhar no olho da pessoa, entendeu? Que aí o seu futuro é esse aqui. É virar gerente, entendeu, Mia? Eita, vou tirar o lugar dele? Não, é que aí depois ele vai virar outra coisa, né? Assim que funciona a vida. Vai virar pó, né? Vai virar pó, né? Porque do jeito que tá aí, vai pro cachorro rapidinho. É, né? Vai fazer a crematória aí rapidinho. Aí vira pó esse velho aí, ó. Não, dá em nada. A gente divide a gerença. Então vamos lá, vai. Quero ver, hein? Isso mesmo, Mia. Companheirismo. Vou olhar bem, viu? Olha, olha! Se não é... As duas melhores pessoas que conheci no dia de hoje. E aí, ô... E aí, Zé? Posso chamar de Zé, mano? Pode! Opa, salvezinho. Rapaz, é você, Tativinha. Você tem uma voz, uma forma de comunicar única. Assim, eu não sei como descrever, assim, sério. As palavras que você usa, sabe? É a melhor forma de interação, assim, com as pessoas, com cliente, assim. Eu acho que a gente aqui não pode te atender, por quê? Porque você é um dom único. Você brilha, você é iluminada, mulher. Você saiu da prisão com várias habilidades. Porque a gente aqui, a gente é tão pequeno pra você. Você tem que estar no LinkedIn. Você tem que estar em uma multinacional. Não, a gente não queria nada pra você. Caralho, pai. Por esse motivo... É, e por esse motivo a gente não vai conseguir ter pra ser aqui. Mas é porque a gente não... A gente não serve pra você. Ó, eu tenho que pedir emprego pra você. Posso ser seu empregado? Lógico, mano. Lógico que pode. Ó, obrigado, então, viu? Quanto é que você ganha aí? Por enquanto, nada. Então, mano, eu vou te pagar 200 conto, pode ser? Calma aí. Você... Calma aí, calma aí. Rapaz, eu nunca vi um cara com tanta postura, sabe? Hombridade, lealdade, olhar sério, sabe? Rapaz, você tem o que todo homem deveria ter. Vigor, postura mesmo, sabe? A gente olhando, olha pro seu lugar aqui. Olha pra essa loja. Vou fazer uma mulher de cabelo verde. Tem duas cabeças de hambúrguer. Vai, vamos lá. Você tá entendendo? A gente não serve pra você. O seu nível de homem. Caralho, Zica, mas vocês são tão merda assim, senão. É, Zé, mano. E a gente não merece ter você. Vocês são tão merda assim, parça. Bem que os caras lá de baixo falaram, mano. Cara, ô, posso te dar umas ideias aí, Zé? Não pensa assim não, tio. Senão vocês vão pra frente, tá ligado? É. Pode deixar. Ligado, ligado, gente. Mas, pô, não pensa assim não, tio. Senão o bagulho só vai deslanchar, tá ligado? É verdade, é verdade. Não, não, a gente tá mudando, é. Lanche, lanche? Avalanche, avalanche. Nossa, que porra. Em vez do que eu avalanche, deslança a lanche. Deslança a lanche. É isso mesmo, deslança a lanche. O foco aqui, ó. É verdade. Ó, vou mandar tudo. Bom, mas é isso, viu? O gerente finaliza o papo com vocês aí. Obrigado pela...